E todo mundo que tá aqui, viva a vida, porque ninguém vai no caixão no lugar de vocês. Então, viva a vida! Eu vivo! E se ela morrer e não me deixa nada pra mim, eu roubo alguma coisa dela. Preparado? A luz é mais linda do céu, caramba! Desperta o coração! Vai, Cláudio! Vai, Marcel! Quero o seu amor agora, numa saudade depois. Vai! Meu carinho pela vida forte, antes que o fim. Para entre nós dois, quero sua companhia. Vai, irmão! Caminhar na mesma direção. É certo que o certo dia, a vida nos separe. É alguma estação. Quero flores em vida, que o sorriso a mim iluminar. As lágrimas te despedidas, não estarei por perto. Para enxugar. Agora! Vai! Eu quero viver a vida, quero flores em vida. Oi, linda! Oi, linda! No jardim do amor. Oi, linda! Oi, linda! Eu quero viver a vida, quero flores em vida. Oi, linda! No jardim do amor. Oi, linda! Do nosso amor. Quero flores em vidas Palma pro João aí Parabéns, João Que gostou, bate na palma da mão Agora eu vou chamar o Marcial pra cantar ou o cervejeiro Vai você Marcial, Marcial, Marcial